E agora nós vamos para a zona de expansão de Aracaju. O problema é o terreno da antiga unidade de saúde do Mosqueiro. O mato tomou conta da área. Os moradores querem uma ação da prefeitura. O povoado está sem posto de saúde. A comunidade chamou o Balanço Geral. Jéssica Cruz foi lá e conversou com o povo. Põe na tela. O Balanço Geral está aqui na Rodovia dos Náufragos, no Mosqueiro, para relatar um problema que eu vou te mostrar agora. Neste terreno aqui, que está praticamente abandonado, funcionava uma unidade de saúde. Ela foi demolida com promessa de reconstrução. Essa promessa já vai aí há uns três anos e nada aconteceu. Só que com o morador da região, o Maxwell, que está indignado e procurou nossa equipe para relatar justamente este problema. Maxwell, há três anos e nada? Isso, três anos e meio que foi demolido com a promessa de reconstrução. Pagaram-se 20 mil reais para demolir o posto, retirar os entulhos e até agora nada. A população fica a mecer desta insanidade, que é a destruição do posto de saúde, que moradores do Mosqueiro precisam se deslocar até o Rubalo, a Areia Branca, que às vezes também não tem médico, porque na unidade provisória, uma casa alugada, não tem acessibilidade, não tem conforto para os médicos, para as pessoas que vão lá atrás de atendimento. Não tem um atendimento ágil também, as pessoas demoram. E aqui está o nosso dinheiro jogado fora. Com galhos, estou vendo que tem muito mato. Muito mato, está aí. Três anos que foi demolido e está aí. Os tapumes já estão saindo com o tempo, porque a promessa tinha um prazo. Antigamente tinha uma placa aqui mostrando o tempo da obra, quando a obra iria começar e até agora nada. E a minha indignação é porque eu vejo pessoas, uma mãe de gêmeos, ter que sair do Mosqueiro para ir para o Rubalo atrás de atendimento, que aqui no Mosqueiro não tem. Maxwell estava contando para a gente que isso acaba atingindo também os turistas. o turismo aqui na região. Aqui ao lado tem o cemitério dos náufragos, um ponto turístico que conta um pouco da história onde foram sepultadas as vítimas dos náufragos da Segunda Guerra Mundial. Está ali. Do outro lado, na frente, essa lixaria, essa caquilharia aí, que acaba prejudicando também o turismo. Que querem fazer o Mosqueiro, uma área que o turista venha, mas como é que o turista vai vir para um lugar desse? Não tem nem condições. Muito obrigada, Maxwell. E a gente fica aqui à procura de uma resposta. Jéssica Cruz para o Balanço Geral. Alô, amigo Alberto Jorge. Gostaria muito de, ou amanhã, ou até hoje mesmo, a resposta da Prefeitura sobre essa questão da unidade de saúde do Mosqueiro. O posto de saúde foi derrubado na gestão passada, era para construir outro, não construiu outro. Está lá numa casa improvisada e a população quer saber na Prefeitura quando é que será construída a nova unidade de saúde do Mosqueiro. Com a palavra, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Aracaju.